Número 8, nós temos um Volkswagen Golf Highline, era 2013, modelo 2014, tenho já oferta pelo Golf, senhores, de 43.500, 43.500, senhores, eu tenho 43.500, 43.500, eu tenho 43.500, 43.500, eu tenho 43.500, 43.500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 44, 44, 44, 44, 44 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 44 mil, 44 mil, senhores, eu tenho, vou vender, 44 mil, 44 mil e quinhentos. Online, 44 mil e quinhentos, oferta online, pode ser 45, senhores, 44 mil e quinhentos, eu tenho oferta online, 45 mil e quinhentos, 45, 44 mil e quinhentos, desculpe, 44 mil e quinhentos, e quanto mais, eu tenho 44 mil e quinhentos, 44 mil e quinhentos, 44 mil e quinhentos, uma, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 mil e quinhentos, 45 mil e quinhentos, 45 mil e quinhentos, 45 mil e quinhentos, e quanto mais, eu tenho 46, 46, 46, 46, Quarenta e seis mil. Quanto mais eu tenho, quarenta e seis mil. Quarenta e seis mil. Quarenta e seis mil e quinhentos. Quarenta e seis mil e quinhentos é oferta online. Quarenta e seis mil e quinhentos é oferta online. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Quarenta e sete mil. Quarenta e sete mil e quinhentos é oferta online. Quarenta e sete mil e quinhentos. Quarenta e sete mil e quinhentos. Quarenta e sete mil e quinhentos é oferta online. Quarenta e sete mil e quinhentos. Quarenta e sete mil e quinhentos é oferta online. Quarenta e sete mil e quinhentos. Quarenta e sete mil e quinhentos é oferta online. Quarenta e sete mil e quinh 47.500, 47.500, uma, 48. 48, 48, 48, 48, 48 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 48 mil. 48 mil eu tenho pelo Golf, senhores, eu tenho 48, 48 mil, uma, 48.500, 48.500 oferta online, 4.500, 48.500, 48.500, 48.500, 48.500, 48.500, 48.500, uma, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 48, eu tenho 49.000, 49.000, 49.000, oferta presencial, os senhores eu tenho 49.000, 49.000, uma, 49.000, duas, 49.000. Fala galera, beleza? Tudo certo aí com vocês? Então, o que vocês acharam desse Volkswagen Golf Highline TSI ano 2013, 2014. Como vocês viram ali, ele foi vendido no martelo por 49.000, a FIPE de 61,320. E aí, deixando nos comentários ali o que vocês acharam do carro, se o valor valeu a pena ou não. O carro não precisa falar nada, né? Estava zerado, zerado esse Golf aí. E é Golf, né? Golf tem uma legião de fã, um baita carro, beleza? Então, vamos ver agora esse Fiat Line aí, como é que ele saiu. Fiat Line aí, galera. Ninguém queria dar mais oferta no Line, então ele ficou ali por 27.000. Esse aí é um Fiat Line 2014, 2015. Dual Logic aí, como vocês estão vendo esse carro, né? O câmbio do carro ali. Então, ele foi ali 27.000, foi o último lance dele. A FIPE dele é de 39,846. Ou seja, o último lance que teve esse carro foi de 67% da FIPE. Então, o que vocês acharam aí? Dá para ver que o carro estava bem legal, né? Estava bem legal esse Fiat Line. Beleza, é um Fiat Line aí, é um carro que não agradou muito no mercado. Mas quem está precisando aí para trabalhar, né? Agora essa época de desemprego aí, né? Tem muita gente procurando emprego e desistindo já, né? Porque não consegue. Então, né? Vai trabalhar por conta aí no aplicativo, né? Ou dirigindo aí, transportando pessoas aí. Tá aí, um carro, um baita porta-mala. Cabe muita gente, um carrão grandão. E saindo aí por 27.000 reais, né? Bem abaixo da FIPE ali. Mais ou menos 67% da FIPE. Então, deixa nos comentários ali o que é que vocês acharam desse carro. Parecia, né? Dando uma olhada assim por cima que estava em ótimas condições esse Fiat Line. Beleza? Então, não esquece também que quem ainda não deixou já vai ali embaixo, já mete o dedo no like ali. Ajuda aí o canal. E quem não é inscrito, corre ali, se inscreve que está saindo vídeo de leilão aí praticamente todo dia para vocês. Beleza? Então, não perde tempo. Se inscreve ali. Beleza? Vamos ver agora. Vocês viram aí o Golf, esse Fiat Línea. E agora, vamos ver esse Kia Cerato aí também. Um baita carro aí. Estava bem lindo esse Kia Cerato. Beleza? Vamos ver aí como é que foi o leilão dele. Hoje, senhores, temos um Kia Cerato, era em 2013, modelo em 2014. Tenho já oferecido Cerato, senhores, oferta de R$ 32.500. R$ 32.500, senhores, eu tenho R$ 32.500. R$ 32.500, senhores, eu tenho R$ 32.500. R$ 32.500, de quanto mais, eu tenho R$ 33.000. R$ 33.000, de quanto mais, eu tenho R$ 33.500. R$ 33.500, de quanto mais, eu tenho R$ 33.500. R$ 33.500, de quanto mais, eu tenho R$ 33.500. R$ 33.500, de quanto mais, eu tenho R$ 33.500. R$ 34.000, de quanto mais, eu tenho R$ 34.000. R$ 34.000, de quanto mais, eu tenho R$ 33.500. R$ 34.000, de quanto mais, eu tenho R$ 34.000? R$ 34.000, de quanto mais, eu tenho R$ 34.000? R$ 34.000, de quanto mais, eu tenho R$ 34.000? 35.000 oferta online, senhores eu tenho 35.500, 35.500 oferta online, 35.500, 35.500 oferta online, 35.500, 35.500 eu tenho 36, 36, 36, 36, 36, 36 mil oferta online, senhores eu tenho 36.000, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 mil, 36.500, 36.500, 36.500 de Goto Mais eu tenho 36.500, 37, 37 mil oferta online, Se hoje eu tenho 37.000, 37, 37, 37, 37 mil, 37 mil, 37 mil, olha que é, peraí para levantar a mão, ok, 37.500 eu tenho lá, 37.500, 37.500 oferta presencial, eu tenho 37.500, 37.500 eu tenho 38, 38, 38, 38, 38 mil, e quanto mais eu tenho, 38 mil, 38 mil oferta online, se eu tenho 38, 38, 38 mil, uma, 38 mil, duas e quinhentos, 38.500, 38.500 oferta presencial, eu tenho 38.500, 38.500, 38.500, 38.500, uma, 38.500, duas, 38.500. 32, se eu posso botar até o 56, no que Sportage, ela mandou 2015, Sportage, lote 56, eu tenho uma oferta na Sportage, para 50 mil, 50 mil, vamos começar com 50, 50 mil eu tenho 51, 51 na Sportage eu tenho 51 mil, 51 e 500, 52, 52 eu tenho 500, 53, 53 eu tenho agora 53, 53, 53, 53, 500, 54, 54 eu tenho alguma oferta na Sportage, 54 mil, 54, 54, 54, 54 mil eu tenho alguma oferta na Sportage, 54, 54, 54, 54, 54, 54 mil eu tenho, senhores, alguém mais sem interesse nessa Sportage, 54, 54, 55, vamos para 55, 55 eu tenho 55, 55 eu tenho agora, estou autorizado a venda por 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55 mil, senhores, alguém mais? 55, 55, 55 mil, uma, 55 mil, duas, 55 mil, e esses dois Kias aí, aquele Kia Cerato e essa Kia Sportage aí, o que vocês acharam aí galera, muito lindos aí os carros aí, em ótimo estado aí, essa Sportage aí, como vocês viram, foi vendida ali no martelo, por 55 mil, por 55 mil, a FIP de 82, 498, olha só que coisa linda, essa Kia Sportage aí, beleza? Então ela saiu mais ou menos ali, 66% do valor da FIP, então deixa ali, né, o que vocês acharam aí, o Cerato do anterior ali, né, você viu que o leilão foi bem disputado o Cerato, né, olha só que coisa linda, o teto dessa Kia Sportage, é um baita carro, é um baita carro, eu tinha um amigo que tinha uma, né, ficou bastante tempo, já andei bastante numa dessa aí, é um baita carro, é uma nave, é uma nave, na verdade, é um baita. Aquele Kia Cerato, 2013, 2014, vendido por 38,500, a FIP de 48,692. Então galera, é isso aí, tá aí os vídeos pra vocês aí, só nave nesse vídeo, só carro aí, em bom estado, em boas condições. Como eu já falei pra vocês, né, esse leilão aqui em Curitiba, ele é bem famoso por ter carros, né, a maioria dos carros tá em ótimas condições, igual esse aí. Então quem tá querendo comprar um carro novinho aí, em bom estado, pra não se incomodar, tá aí, esse aí é um leilão, é uma boa opção. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.